Muito bem, é o nosso compromisso semanal aos sábados e nesse segundo programa Ponto e Contraponto recebemos com muita satisfação a presença do advogado e desembargador Fernando Carione, que na última sexta-feira tomou posse como presidente do Tribunal Regional Eleitoral. Desembargador presidente, satisfação recebê-lo aqui. Prisco, para mim é uma satisfação muito grande participar do teu programa e trazer exatamente esclarecimentos ao povo catarinense do trabalho desenvolvido pela justiça eleitoral do nosso Estado. No seu pronunciamento, desembargador, na última sexta-feira, aliás na passada, o amigo colocou o seguinte, olha, não defendo a tese da centralização na apuração, que foi registrada em 2020 e foi um colapso geral. Os tribunais, nossa Santa Catarina tem tradição de rapidez, de celeridade e nós ficamos horas e horas sem poder divulgar números. É por aí? Voltar à descentralização? Olha, eu defendo a tese da descentralização. Os tribunais regionais que estão próximos ao eleitor e que sempre trabalharam nessa situação. E Santa Catarina era um destaque a nível nacional, pela velocidade que apurava os seus votos e entregava o resultado ao povo, ao eleitor e aos candidatos que disputaram o pleito. E o resultado disso? Era a festividade dos eleitores daqueles que graçaram a vitória eleitoral. E, infelizmente, com essa centralização em Brasília, tiraram exatamente essa parte da alegria do povo e as responsabilidades dos TREs regionais. Eu ainda defendo, mesmo com tudo que se passou e já fiz a primeira reclamação no ato da centralização e me parece que fui o único do Brasil... Estava como corregedor, né? Como corregedor. E remeti ofício ao presidente do TSE e ele me respondeu dizendo que a causa principal foi uma denúncia ou um conselho que veio da Polícia Federal. Eu realmente não entendi... Como convincente? Agora, será que o TSE vai se sensibilizar para a necessidade de restabelecer a descentralização? Olha, Prisco... Considerando 2022, eu me refiro, né? É, Prisco, eu na reunião que vamos ter de todos os presidentes regionais com o presidente do TSE, proximamente, eu vou defender a tese de retorno à apuração nos tribunais regionais e eleitorais. Mas acredita que o TSE vai recuar? Eu acredito que nós vamos ter um embate bem eloquente, mas me parece que eles vão manter essa situação. Mas vou defender a descentralização. Agora, ano ímpar é ano para se preparar para as eleições. É isso, é. Em 2022, vamos ter eleição nacional, estadual aqui para Senado, deputado federal, estadual, governador. Quais as medidas prioritárias nesse período? Bem, o que nós passamos no ano passado, em plena pandemia, e que todos pensavam que a eleição poderia não ocorrer, muitos pregavam, inclusive, a elasticidade da queda dos mandatos, do qual eu sou plenamente contrário, já deixo isso muito claro, o sistema democrático prevê o prazo da eleição e ele tem que ser cumprido. Mas, apesar da crise que encontrava a nação, as eleições foram realizadas. Nós, em 295 municípios, passamos de uma forma tranquila na eleição toda, tanto que nós tivemos de abstenção praticamente o mesmo que ocorreu em números percentuais, quase idênticos, de 2018. Então, vejam como o povo catarinense é participativo no sistema democrático. Mesmo em plena pandemia não se furtou a comparecer, né? Exatamente. Agora, antes aqui de começarmos o nosso bate-papo, o desembargador me informava que temos mil, mais de mil eleitores com mais de 100 anos, é isso mesmo? Com mais de 100 anos e exercendo a cidadania plena, comparecendo na sua sessão de votação e exercendo o seu direito de voto. Ou seja, estão dispensados já há 30 anos, mas, mesmo assim, marcam presença. Marcam presença. É isso. Santa Catarina é o estado mais longevo da Federação Brasileira e isso demonstra um número tão elevado. Agora, se por um lado temos isso, por outro, tem uma campanha que o tribunal tem dado uma atenção e uma prioridade, que é a do jovem eleitor, né? Jovem eleitor de 16 a 18 anos incompletos. Nós temos no estado de Santa Catarina, esse núcleo populacional gira em torno de 320 mil pessoas. E vejo que nós temos cadastrados no TRE, eleitores de 16 anos, menos de 3.100. E de 18 anos incompletos, praticamente em torno de quase, quase 15 mil. Não chegamos a 15 mil. Então, há uma ausência de participação... Superior a 90%. Exatamente. Alta, né? Muito alta e nós vamos desencadear uma programação muito forte com todos os juízes eleitorais, os promotores eleitorais... Nesse ano? Nesse ano. Os juízes do Tribunal Regional Eleitoral, o procurador eleitoral e vamos trazer uma conscientização para cadastrar esse jovem. Quem sabe os partidos políticos também abram interesse numa massa populacional dessa que está sem exercer a sua cidadania plena e com direitos. É um contrassenso, né? Porque mil eleitores com mais de 100 anos comparecem às urnas e os jovens parecem que desinteressados. Exatamente. E nós temos que despertá-los, né? Despertar, exatamente, a participação efetiva no pleito eleitoral. E o cadastramento poderia ser feito até quando, exatamente? Normalmente é até agosto, né? É, final de agosto. Então é um tempo curto, né, para essa campanha, né? Não, eu acredito que... não, mas é para o ano que vem. Ah, para agosto, ano que vem, claro, claro, claro. Nós temos esse ano... Então tem mais de um ano. Mais de um ano para poder colocar em prática o chamamento a esses jovens. A ideia é alcançar o quê? 50% desses 300 e tantos mil? Olha, nós vamos tentar alcançar o máximo que der. Se nós alcançarmos 50, 60, já será uma grande vitória. E acredito que Santa Catarina pode dar novamente um exemplo a todos os estados brasileiros. Sem dúvida. Desse jovem eleitor vir participar, vir demonstrar a cidadania plena, o seu exercício, na escolha do seu mandatário político, né? Então, eu sou representante nas câmaras municipais, na Câmara Federal, Senado, na Assembleia Legislativa, governador do Estado. Então, nós temos que realmente... Sem dúvida. Agora, esse ano tem uma eleição isolada e extraordinária, Petrolândia, é isso? Petrolândia. Ontem, na sessão do Tribunal Regional Eleitoral, foi definida a data para dia 13 de junho. Junho. Então, nós nos deslocaremos para lá, mas já está o juiz eleitoral e o promotor. Município, quantos eleitores? Dá quase 5 mil eleitores. Certo. É próximo a Ituporanga. Exato. Alto Vale, Itajaí. Exato. Então, nós também, no dia da eleição, nos deslocaremos para lá com o Tribunal Regional Eleitoral, para dar um apoio mais próximo daqui, como é o único município que nós teremos a eleição suplementar. E vai correr tudo tranquilo. Vamos introduzir um outro tema que é muito polêmico e talvez tenhamos que fazer o intervalo e prosseguir no segundo bloco. Urna eletrônica. Eu vou me concentrar nas manifestações de Sua Excelência, o Presidente da República, que tem acionado a metralhadora giratória contra a urna eletrônica, porque não acredita, fala em fraude, precisa voto impresso. Eu gostaria de ouvir sobre isso. Bem, primeiro, de todas as urnas eletrônicas que entraram em prática em 1996. Daí para frente, de dois em dois anos, elas foram acionadas. Nós temos, nesse espaço de tempo, 2002 foi a primeira tentativa de colocar o componente para... Para fazer a impressão do voto e cair numa urna lateral para auditarem e fazer o que venderem. Não deu certo. Não deu certo, o equipamento não funcionou. Houve atraso na votação da sessão e uma série de problemas. Então, ela foi isolada, paralisada, toda a sua continuidade. Houve, depois disso, em 2009, a Lei 12.034, entrou em vigor para que esse componente retornasse para as sessões da urna eletrônica. O Supremo Tribunal Federal declarou inconstitucional essa lei. Hoje, nós temos, há um movimento de uma parte da população que busca, através de uma emenda constitucional e que já aprovado pela Comissão de Constituição e Justiça da Câmara Federal, está caminhando para utilizar obrigatoriamente este componente. Se for aprovada essa emenda constitucional até outubro deste ano, eu não tenho a menor dúvida que na eleição de 2022, essa urna será, esse componente será devidamente utilizado. Tempo hábil para isso? Tempo hábil, eu não sei se há, mas nós temos vários problemas nessa situação. Qual seja, os recursos financeiros. Pois é, eu vi o ministro Roberto Barroso falando em milhões e milhões de reais para implementar isso. É, eu não tenho ainda um estudo completo, não li ainda qual uma projeção de se fazer isso. Mas, obviamente, que se sabe que num sistema desse, os componentes são caros. Embargador presidente, lhe peço um instante, vamos a um rápido intervalo comercial e já retornamos. Até já. Muito bem, continuamos aqui o nosso bate-papo com o desembargador presidente do Tribunal Regional Eleitoral, Fernando Carioni. Ainda sobre urna eletrônica, muito se fala em fraude, mas até hoje não houve nenhuma comprovação, não é? Olha, Prisco, nenhuma. Nós não tivemos um único questionamento, nem administrativo, muito menos judicial, contra qualquer tipo ou que foi detectado uma fraude na urna eletrônica. Na sua avaliação, risco zero? Risco zero. Totalmente risco zero. Agora, nós tivemos um episódio que eu queria rememorar, presidente, que foi, não me recordo se foi na eleição de 18, acho que não, acho que foi na de 14. O deputado Dóia Guglielmo, candidato à reeleição, votado no sul do estado, e uma urna deu um problema qualquer. E ele tinha lá os seus fiscais, seus correligionários de confiança, e teriam dito, ó, teve tantos votos, 30 e tantos votos para o Dóia. Só que aquela urna acabou os votos sendo anulados, desconsiderados, e o Dóia se sentiu prejudicado, porque se aqueles votos tivessem sido contabilizados, ele teria retornado à Assembleia. Isso não mostra uma certa vulnerabilidade, por isso a importância do voto impresso? Olha, eu acho que não, ô Prisco. Veja bem, como é que ele sabia, era sabedor que tinha 30 e poucos votos nele e naquela urna? O voto é secreto. Não há forma, então, para que o sigilo do voto? Eu acredito até que, como era um município pequeno, no sul do estado, vários eleitores que lá votaram, ó, pô, votei em ti, então, quer dizer, mas daí também é uma coisa sem comprovação, não é? Nós escutamos muito de candidatos derrotados e que diz assim, olha, eu era para ter, agora, nessa eleição passada de vereador, eu vou contar, só não vou poder dizer o nome, um dos candidatos aqui, foi lá, porque ele me ligou, meu amigo de infância, disse, olha, eu deveria ter mais ou menos mais de 4 mil votos. Não sei onde é que foi esse erro, me parece que foi no totalizador de Brasília. Ora, ele tem as urnas, Prisco, quando fecha a eleição, quando abre faz a zerésima, ela está limpa, não tem nada dentro dela, a não ser o cadastro de todos os candidatos. E quando, às 5 horas da tarde, terminou, se não tiver nenhuma senha com algum eleitor que esteja numa fila, ela é paralisada a votação e o presidente da sessão imediatamente puxa o totalizador. E que pode estar presente candidatos, partidos, seus fiscais, qualquer pessoa eleitor daquela sessão eleitoral, ou de outra. Ou seja, transparência absoluta. Total. Agora, o presidente presta um desserviço ao país ao levantar dúvidas sobre a urna eletrônica, né? Considerando que é o maior mandatário do Brasil. Olha, eu não vou questionar, porque é muito melhor dizer onde está a comprovação da fraude. Então, me parece que a resposta melhor que tem é exatamente fazer que essas pessoas venham comprovar onde ocorreu a fraude. Muito bem. Fernando Carione, advogado, já de longa data, chegou ao tribunal pelo quinto constitucional e foi presidente da OAB. presidente da OAB num período em que tivemos o primeiro pedido de impeachment em Santa Catarina. Aliás, hoje vivemos essa situação já duplamente envolvendo o governador afastado, Carlos Moisés. Como é que foi aquilo? Vamos rememorar um pouquinho aquela situação? Não, Pris. A OAB tomou aquela posição que a decisão foi do conselho, né? O conselho primeiro do colégio de presidentes das subseções na cidade de Joaçaba. E essa recomendação do colégio de presidente veio ao conselho seccional e foi votado e foi o problema das letras. Sim. Os precatórios. Os governos. O governo Paulo Afonso Vieira. Exatamente. E que foi emitido uma quantidade X de letras, de títulos do Estado e que realmente lhe faltava lastro para aquela emissão. E a OAB, então, diante da decisão do seu conselho, o conselho da OAB participam todos os conselheiros eleitos e os ex-presidentes. Então, não é uma decisão... Solitária. Exatamente. Não foi uma decisão do presidente de então, né? Isso fica bem claro. O presidente foi o portador, né? Foi o portador da mensagem e da representação da OAB. Exato. E nós, com todo o aparato de saber onde estávamos pisando, levamos total comprovação à Assembleia Legislativa, que é o órgão que delibera sobre a paralisação do mandato ou não. E foi o que ocorreu naquela época. E, diferentemente do que ocorreu agora, em duas oportunidades, o titular foi afastado. Naquela oportunidade, graças a um respaldo parlamentar, o então governador teve o pedido de impeachment arquivado. Agora, presidente, se fala muito em reforma política no Brasil, acho que eu ouço isso já há quase 30 anos. Quando que vem essa reforma política na sua avaliação? Olha, a reforma política teria que já ter... Os primeiros passos já andados, né? Tivemos aí a proibição de coligação na proporcional. Mas ainda é muito tímido, né? Os passos são muito pequenos. Nós temos que alargar esse passo. Não é possível uma nação com 35 partidos políticos de representação. E isso de pedido no TSE tem mais de 70. Não, e com detalhe, na Câmara dos Deputados, 28 partidos com bancada. E no Senado, me parece, que são 11 ou 12. Quer dizer, é difícil até para o cidadão governar, porque pulveriza muito a representação. E aí entra aquilo e toma lá, dá cá, o fisiologismo, né? É bem propício a que isso ocorra, né? E se vier uma reforma de diminuição, me parece que o sistema democrático é muito mais representativo com uma base menor parlamentar. Sem dúvida. Porque hoje, e a gente constata isso no dia a dia com os amigos, com os familiares, a representação partidária hoje, a ideologia partidária hoje... Não existe. Está difícil de saber o caminho de cada partidário. Não existe mais compromisso nem programático nem ideológico. Cidadão, por vezes, está afiliado ao partido de esquerda e daqui a pouco vai para o outro lado, diametralmente oposto à direita. Quer dizer, então, antigamente, não no nosso tempo, mas um pouquinho mais no seu, mais mais dos nossos antepassados, no tempo de UDN, PTB, PSD, o cidadão ia votar no partido. E lá escolhia nominata entre as alternativas. Hoje não existe mais isso. Você escolhe nome e não partido, né? Não tenha dúvida. Eu posso falar isso, porque eu vivi isso dentro de casa. O meu pai foi vereador na capital na década de 50. Obviamente, eu não era eleitor. E a bancada que ele participava, a bancada da UDN, inclusive o pai do ex-governador e hoje senador da República, Espiridão Amin, o pai dele fazia parte da bancada do mesmo partido. Meu pai, que era a UDN. Verdade. E me lembro também do doutor Otto Entres. Sim. Pai daquele que veio a ser vereador, inclusive. Exatamente. Otto Entres, filho. O Otinho, né? O Otinho, exatamente. Que é meu contemporâneo da faculdade de Direito. Exato. Estudamos junto na rua Esteve Júnior. Bacana. Agora, só para encerrar, nosso tempo já está quase no limite, desembargador, qual seria o ponto na reforma política que elegeria como absolutamente prioritário? é mudar o voto proporcional para misto ou fazer uma coisa meio proporcional, meio voto distrital ou distrital misto? Qual é a sua avaliação? Me parece, e pelo que eu já li até agora, o voto distrital fica mais representativo. E me parece que as obrigações do eleito no voto distrital, a sua responsabilidade aumenta e muito. E o eleitor está mais próximo para cobrar. Exatamente. Não é isso? Ele está ali próximo a ele, junto a ele, porque ele vem numa reeleição pelo próprio distrito. Sem dúvida. Ele não vai, como hoje, hoje nós temos a pulverização do voto de norte a sul, de leste a oeste. Não há... E por vezes o cidadão ocupou um cargo numa estatal, é votado no Estado inteiro e por vezes nunca mais voltou, voltou naquele município onde ele foi votado, lá no extremo oeste, hipoteticamente falando. Sim. Ou seja, aquela área, aquela região, fica sem representação efetiva, né? Exatamente. E por isso, a meu ver, a eleição, o voto distrital, seria a melhor forma de representação. Presidente, satisfação tê-lo aqui no nosso ponto e contraponto, sucesso aí na caminhada à frente do Tribunal Regional Eleitoral e estamos sempre à disposição aqui no SCC. Prisco, muito obrigado. É um grande prazer. Prazer em revê-lo com boa saúde. E falar ao povo catarinense. É isso aí. Um forte abraço. Até o próximo sábado, 19h20. Aguardamos a sua companhia. Até lá. Legenda Adriana Zanotto